Música Do Renato Brás, que eu convido para assumir o posto. O Renato é um cantor, violonista e percussionista brasileiro que vai nos brindar com a sua arte. Aplausos Aplausos Aizuai mitanda zoietu Ngoci Siquelela Tinha Luz Apoio 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 Que as luzernas Avermelha o brilho em sangue a se banhar Tinir Apoio 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 a luz, onde vive um campo aberto a tribo dos homens nus, são os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão, ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos sem luz, sem ar, sem razão, ontem a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido a toa sob as tendas da amplidão, hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado e imundo, tendo a peste por jaguar e o sono cortado, sempre pelo arranco de um finado e o baco de um corpo ao mar, ontem plena liberdade, a vontade por poder, hoje cúmulo de maldade, nem são livres para morrer, prende-os a mesma corrente, ferre a lúgubre serpente, nas roscas da escravidão e assim zombando da morte, dança a lúgubre corte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizem-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus, ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas do teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta, que impudente na gávea tripudia? Silêncio. Musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aure verde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança. Antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz, que a mente esmaga. Extingue nessa hora o brigo imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. De manhã cedo, no lugar todo enfeitado, nós ficava muito amados. Para esperar os compradores. Depois passava pela frente do palanque, que assentado ao pé do tanque, se chamava bebedouro. E nesse dia, minha velha foi comprada, numa leva separada, para um senhor mocinho ainda. Minha velhinha, que era flor dos cativeiros, foi um termo de terreiro, da família dos cambina. No mesmo dia, em que levaram minha preta, me botaram nas grita, que é pra moda, que é pra moda eu não fugir. E desde então, o preto velho procurou, e ficou velho como eu tô, mas como é grande esse Brasil. E quando veio de Isabel, a alforria, procurei mais quinze dias, mas a vista me faltou. Só peço agora, que me leve, sai Isabel. Quero ver se tá no céu, minha preta, meu amor. De manhã cedo, num lugar todo enfeitado, nós ficava amontoado, pra esperar os compradores. E depois passava, pela frente do palanque, que afincado ao pé do tanque, se chamava bebedouro. E nesse dia, minha velha foi comprada, numa leva separada, Pra um senhor mocinho ainda, minha velhina, que era fru dos cativeiros, Foi um termo de terreiro, da família dos cambina. No mesmo dia, em que levaram minha preta, me botaram nas grita, que é pra moda eu não fugir. E desde então, o preto velho procurou, e ficou velho como eu tô, E quando veio de Isabel, a alforria, procurei mais quinze dias, Mas a vista me faltou. Só peço agora, que me leve e saia Isabel. Quero ver se tá no céu, minha preta, meu amor. Aplausos Aplausos Ninguém ouviu Ninguém ouviu O sol do sar de dor No canto do Brasil O lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro O canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Ninguém ouviu O sol do sar de dor No canto do Brasil O lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro O canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor E ecoa a noite de ar É ensurdecedor Ai, mas que avenia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um solo sar de dor Podem cantar Ooooooooh Ooooooooh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh 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 Não é maltrato o seu pretinho Que lhe faz tanto carinho E no fundo é um bom rapaz Você vem de um palacete Eu nasci num barracão Sapo namorando a lua Numa noite de verão Eu vou fazer serenata Eu vou cantar minha dor Meu samba vai dizer Que o coração não tem cor Eu nasci num clima quente Você diz a toda gente Que eu sou moreno demais Não é maltrato o seu pretinho Que lhe faz tanto carinho E no fundo é um bom rapaz Você vem de um palacete Eu nasci num barracão Sapo namorando a lua Numa noite de verão Eu vou fazer serenata Eu vou cantar minha dor Meu samba vai dizer Que o coração não tem cor Não é maltrato o seu pretinho Que lhe faz tanto carinho E no fundo é um bom rapaz E no fundo é um bom rapaz Você vem de um palacete Eu nasci num barracão Sapo namorando a lua Numa noite de verão Eu vou fazer serenata Eu vou cantar minha dor Meu samba vai dizer É ela Que o coração não tem cor Obrigada Obrigada